A galera que tá com a Bíblia na mão, você tá com o celular também, se Deus te der uma palavra aí, você já abre. A galera que tá com o celular também, se Deus te der uma palavra aí, você já abre. A galera que tá com o celular também, se Deus te der uma palavra aí, você já abre. A galera que tá com o celular também, se Deus te der uma palavra aí, você já abre. E aí 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 E aí